Um abraço para você que está com a gente do Acta Esporte e o CRB começou bem, 10 minutos aterrorizantes para o Atlético Mineiro, o CRB fez 2x0 com 8 minutos de jogo, mas depois deu uma recuada, foi recuando, foi recuando, permitiu que a equipe do Atlético Mineiro pudesse chegar ao gol através de uma penalidade e depois no início do segundo tempo empatou o jogo, ainda virou, mas o gol foi invalidado pelo árbitro de vídeo, o famoso VAR. O técnico Daniel Paulista fala dessa partida, agora a volta à decisão, vai ser em Belo Horizonte. Dois Copas do Brasil contra o Atlético, fala do primeiro e do segundo tempo, a palhação é sua, de novo, entendeu? Boa noite, acho que foi um grande jogo, o CRB iniciou o jogo de uma forma muito alta, intensa, conseguiu abrir o placar duas vezes, teve a oportunidade até inclusive de buscar o terceiro gol em duas situações e aí as tomadas de decisões não foram as melhores até essas situações do jogo. Partindo do meio do primeiro tempo, o Atlético melhorou o seu giro de jogo, principalmente em função da questão do posicionamento do meio campo, do Alain Franco, com o Paulinho e com o Bernardo, juntamente com o Vargas, que acabou substituindo o Guki, numa movimentação muito intensa de circulação do jogo e eles, com qualidade também, a gente tem que reconhecer o grande adversário que a gente tem pela frente, mas, mesmo assim, a gente conseguiu ainda controlar o jogo no primeiro tempo, com um lance de pênalti, uma penalidade, e acho que no segundo tempo, acho que a expulsão foi determinante para que a gente não conseguisse mais incomodar, no sentido de, ofensivamente, incomodar a equipe do Atlético, pela diferença numérica e também pela qualidade do seu adversário, que é uma equipe que consegue manter a bola, consegue girar o jogo, continua tendo muitas movimentações, e filtrações do seu campo ofensivo, mas eu acho que nós temos que salientar o quanto a equipe do CRB hoje foi valente, ela foi guerreira, ela lutou, ela batalhou, ela jogou de conta com um baita de um adversário, com jogadores de seleção, de Copa do Mundo, e nós fizemos um jogo parelho, né, 2x2, foi uma grande apresentação, e que deixa tudo em aberto para o segundo jogo, o jogo de volta. CRB que volta as suas atenções agora para a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, domingo, 18h30, ou se você preferir, 6h30 da noite, diante da equipe do Operário, o jogo é fora de casa. O salado de série é D do Campeonato Brasileiro, o Asa faz o jogo da volta, empatou em casa com o 13 no jogo da ida, no último domingo, na cidade de Arapiraca, 1x1, e agora é o jogo da volta, que vai decidir a sua vida na temporada. A temporada aqui para o Asa pode terminar domingo, 4h da tarde, diante do 13 lá na Paraíba. Vamos falar com o zagueiro Ítalo Rogério, em entrevista coletiva, falou da expectativa dessa partida. Com certeza, a série é dessa loucura aí mesmo, de estar atento a todos os detalhes, né, e nós estejamos muito atentos, né, com um grupo bastante experiente, tenho certeza que isso vai nos ajudar muito nesse jogo da volta lá em Campinegrato. O que é que, no campo, na jogabilidade, o que é que quase tem que estar atento para trazer essa concentração para o golo? Cara, volta a repetir no detalhe, né, tem que usar sempre, tem que estar sempre atento, 90 minutos do jogo, né, fez também uma equipe experiente, mas tem jogador que está acostumado com a divisão, tem acesso também, como a gente aqui tem, né? Tem que estar atento, ligado para sair de lá vencedor e vim classificado para a próxima fase. De repente, esse próximo jogo é um nível de qualidade ainda maior do que já foi o primeiro, que volta o Wallace Pernambucano da equipe do 13. E ele é fundamental na questão do pivô, né? Os gols do 13, a maioria passa pelo pé do Wallace Pernambucano. É uma tensão, tem que ser redobrada em cima dele a marcação? Com certeza, nós iremos enfrentar um grande grande atleta, né? O cara que é referência lá no time deles, o cara bastante experiente, tem que ter um cuidado maior mesmo. Mas nós estamos atentos, né? O professor tem separado aí os vídeos aí para mostrar para a gente, batear direitinho para a gente chegar lá pronto e sair classificados. E como o Wallace, o presidente está atento também, né? Com o jogador do Wallace Pernambucano. Tem outro para o Wallace, para ele ficar atento, dobrar uma marcação, ficar um pouco mais presente no momento em que a volta chegar aqui. Com certeza, não só o Wallace, né? Mas tem alguns atletas diferentes lá mesmo, né? Um beiradinho lá, se não me engano, é o Thiago, né? Bom jogador, um cara que faz a diferença. Tem que estar atento sempre, pertinho ao máximo dele, para não ser surpreendido. Bom, então é um jogo que eu perguntei agora há pouco para o Charles sobre isso. É um jogo que pode ir para os pênaltis, né? É uma possibilidade enorme também. Está preparado se, de repente, o Ítalo for escolhido para ser um dos cinco ali? Cara, estamos preparados sim. Inclusive, estamos até treinando, né? Acho que algumas semanas atrás veio que a gente já começou a treinar. Estamos prontos para tudo. O Asa, o grupo do Asa, não só o Ítalo, não só os desses que se inicia ali, está pronto para as penalidades. Mas a rapaziada que está na suplência também, vem treinando forte. Estamos prontos para esse desafio. Vamos falar de série D, melhor, vamos falar de série C, falar do CSA, que tem uma parada difícil, aliás, uma sequência de quatro jogos nessa reta final da primeira fase da competição. São dois em casa e dois fora. O primeiro desses dois em casa, domingo, sete da noite, no Repelé, diante do Clube Náutico Capibaribe. O CSA que, ontem, mesmo sem entrar em campo, mesmo sem jogar, terminou indo para a zona de rebaixamento, em função dos resultados que aconteceram ontem. O CSA agora é o décimo sétimo, é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, com 15 pontos. Depois o Sampaio Corrêa com 14, o Ferroviário com 13 e o São José com 5. O Náutico tem 18 pontos. Esse jogo com o Náutico é aquele chamado jogo de 6 pontos, né? Já que se o CSA vencer, chega a 18 e encosta no Náutico, que é o décimo primeiro nesse momento. Mas aí tem o Floresta com 17, o ABC com 17, o Confiança com 16, o Caxias com 15, Aparecidentes também com 15. Está um bolo muito grande. Mas vamos ver como é que o time vai se comportar. Um abraço para você que esteve com a gente aqui no Acta Esporte. Até lá! Faz, 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 coração. Faz, 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 dá pra ver. Quando você acelera demais a sua moto, pode chegar onde ninguém quer. No último ano, 305 pessoas morreram em acidentes com motos em Alagoas. E no total foram quase 14 mil vítimas que lotaram nossos hospitais. Assim, quem precisa de outros atendimentos acaba pagando pela imprudência no trânsito. Espero você voltar, papai. Motociclista. Preserve a sua vida e a de outras pessoas. Projetada para ser um dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Val de Guasmonteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026. E essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá 2 quilômetros e 300 metros de extensão. Serão duas faixas em cada sentido. Rotatória, duas pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus. A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura. E os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração. A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com barra compromissos Maceió. Porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa correria e o crédito do trabalhador. O estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste. O quarto estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, rupas, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz, 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 faz. Governo de Alagoas. Faz, faz, faz por você. Governo de Alagoas. 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 Governo de Alagoas.